é galera testada e aprovada olha que beleza bicho atuídeo de tirolo mais polêmica de serrinha da prata cara disso daí cara foi uma polêmica aí virou assunto falado para nós tirar lá de cima deu trabalho bicho já tirou com o pau e aí tá com que malar isso aí os caras são tapados caba desenrolada o que é doido galera cento e sessenta que rola 150 eu acho que vai ser isso mais ou menos para fazer o ipad se faltar nós vamos buscar mais francisco cobrando caba direto ipad 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 meu deus do céu e o cara que disse que ia fazer ipad nunca mais mandou mensagem mesmo aí desmantelou tudo aí pronto sobrou para eu você tá doido bora 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 vai aqui dentro né vai na moto se o carro volta ali na na serra fica olhando atrás que eu passo por riba de rende você aí você vê pronto eu escra a moto né E aí e é e oi 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 veio aqui onde veio tirou foi veio aqui a fez o tiro ou vinho ou não vinho virou lá mano é da minha tu ilha amar Eita galera Galera Jogando bola Levei uma cipuada no oi No pau da venta Você está doido Olha o Francisco lá Ô mano Você vem amanhã a gente está a fazer Você vem amanhã a fazer Parece que deu um problema Por que? Parece que Alex não pode vir amanhã Você vem quando? Eu acho que ele vem na quarta Por que você não vem amanhã? Talvez o Alecóia tenha um problema Se ele conseguir ajeitar a cocheia Aí ele vem pra cá na terça Amanhã né? Ele vem amanhã né? Senão ele vem só na quarta né? Ele vem amanhã né? Você escutou o que eu disse Vem que ele vem amanhã Vem que ele vem amanhã Filho da mãe Vamos ver mais ainda Bora descarregar? Bora Você vem amanhã mesmo? Vem amanhã mesmo Como é a história? Vem amanhã e deixa a cocheia Pra outro dia Pra outro dia A cocheia pra outro dia? Sim, pra outro dia E as vacas vão comer em que? Se não fizer a cocheia no dinheiro? Vem amanhã mesmo Pode vir amanhã É pra vir amanhã é? Pode vir o que ele tiver amanhã Alec Sim, agora deu bom Meu filho Se der pra nós vir amanhã Nós vir Senão nós só vem na quarta Cadê a madeira? Olha o Siriri Esse daqui é o Siriri Siriri tá abraçando meu fita Olha o Siriri Esse daqui é o Siriri Siriri tá abraçando meu fita Olha o Siriri Esse daqui é o Siriri Siriri tá abraçando meu fita Olha o Siriri Esse daqui é o Siriri Siriri tá abraçando meu fita Olha o Siriri Esse daqui é o Siriri Siriri tá abraçando meu fita Olha o Siriri Esse daqui é o Siriri Siriri tá abraçando meu fita ele vem, ela é que está na fazenda epa socorro você fica para amanhã ou para quarta né amanhã é terça né amanhã você vem amanhã é terça né vem ou não vem posso botar o pano aqui talvez onde que socorro botar o pano de que aqui na cama ah é o forro do pica-pau você vem amanhã mesmo vem ou não vem só tem esse que vou dar para fazer galera esse daqui é o forro do pica-pau foi o primeiro presente que francisco ganhou um dos primeiros presentes cara é grande vai até lá embaixo vai até lá embaixo francisco forrou a cama forrei eu vou mostrar que francisco quer um cabo organizado agora vamos lá ver bora chego ver porra 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 agora ficou no grau vice francisco ficou bom primeiro o forro que mandou foi meu amigo ele foi o amigo júnior de nada belga que mandou socorro ajeita com muito carinho faz a vida cara e tá aqui ainda o forrinho dele show de bola representa muito aqui cara foi do tempo que o pessoal começou a adotar francisco e da dignidade que ele tem hoje né hoje é incrível cara o reconhecimento que francisco tem olha que vem amanhã é olha que vem amanhã vim ou não vem pode vim amanhã é pra vim meu filho é pode vim pode vim tu paga o que cara lambida vim ou não vem pode vim eu pago tu paga o que cara lambida é não vamos ver areia tá ali me sida amanhã vocês vim mesmo nem amanhã não parece rapaz pode vim pode vim amanhã vai leva os tijolos pra lá cara lambida pra que tijolos zairo pra que pra vim pra vim rapaz uma puna boa né essa aí uma puna boa né uma macia nova nova fera é pra vim amanhã você vim né se der pra nós vim amanhã amanhã pode vim pode vim vai levar o dinheiro na bolsa já guardasse o dinheiro já pra pagar o povo iiii amanhã não vai vim é amanhã pode vim gastou o dinheiro no campo foi socorro pô gastou lá com o espetinho eita se tu gastasse comendo espetinho cara lambida vim 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 areia hoje vim amanhã vocês vim né vim ou não vim é muito longe é a linha e sida rapaz a de sida eita meu Deus do céu vocês vim amanhã mesmo que amanhã é terça amanhã vim ou não vim 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 é pra dizer a ele que vim vim vai carregar os tijolos cara lambida vim mesmo amanhã fala no vídeo aí vai vim 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 amanhã vim ou não vim 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 Yup integral você vem vim 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 material está aqui pra fazer o que o e-tende pra fazer o e-tende vim amanhã vim 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 mesmo vim 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 É para vir quando? Amanhã. Fazer esse aipende. Você ir bem? É para fazer por onde esse aipende? A grande é que espiar aqui. É para espiar onde? Diga. Fazer da onde? Fazer daqui, ó. Daí? Sim. E aí, né? Atrás da casa? É para arrudiar a teto da casa, né? Arrudiar a sua casa para quê? Para arrudiar. Você vai pagar, é? Não, vou. Vai? E cadê o dinheiro? Aí. Cadê? Mostra e vê se tem dinheiro. Vamos fazer amanhã mesmo? Vamos fazer aqui desse lado e da frente. Você vem amanhã mesmo? Vem ou não vem? Pode. Alec vem? Vem ou não vem? Alec está trabalhando, cara. Vai de bem, né? Ó, galera. Ali, ó. Cinco pilar. Um aqui, outro aqui, outro aqui. Outro aqui, outro aqui. Pronto. Vai dar os cinco. Vai dar uma pendão bonita aqui. Vai ser só o ouro. Você está doido, menino? Eu tenho dinheiro, tá? Eu aqui, ó. Tu tem dinheiro? Eu aqui. Aí vai pagar o iPad. Não, eu quero levar o louco. Ih! Você tem dinheiro? Você vem amanhã mesmo? Vem, ô, do velho. Você guardou umas notinhas? Eu já vou pagar vocês amanhã. Ó, velho. Ó, você vem amanhã mesmo? Você vem amanhã? Vamos ver, vamos ver. Vai ajudar a carregar tijolos? Você vem amanhã? Vem. Sim. Bora carregar tijolos? Chegue. Oh, meu Deus do céu. Vai, carrega de dois aí. Agora você vem amanhã mesmo. Agora aí é trabalhador, hein? Vamos ver aí, vamos ver. Meu Deus do céu. Vem ou não vem? Não está vindo. Agora eu acho que ele trouxe para o que deu lá em Salauá, velho. Com o quê? Na vossa carregar, o papo deixou na torre da Marron. A carreira que ele deu. Está em começo da trabalho, né, Alain? A carreira da torre. Quando eu vacilei, ele saiu correndo na minha frente. Aí está a resenha, né? Está bem, está com as coisinhas ainda. Amor, você vem, né? Pode, Amor, você vem, né? É para vir amanhã. Vem, vem, vem. Como é? Como é que vem? Venha, Amor. Olha que vem. Vixe, Madiê. Você está doido, menino. Você vem amanhã, faz imagem. Amanhã? Amanhã, você vem? Você vem amanhã? Você vem amanhã? Amor, você vem? Fazer? Vai, beleza. E amanhã? Você vem amanhã? Vem, eu não sei, amor. Bora, cara Lamida. Vamos, você vem amanhã. Você está doido, você vem amanhã. Você vem amanhã? Ô, cara Lamida, você tem que ajudar também, viu? Tem que ajudar também, viu? Não dá, vamos ajudar um e outro, né? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Bora, bora, agora vai Agora vai, agora vai Agora galera, agora a coisa vai render E acabou com a cheia de bolo Agora vai Agora vai, tá bom Bora Bora aqui, bora Vixe Maria, agora o reboque vai remer Tá bom, tá pesado já Tá bom Vamos buscar outra, né É, tem que ser duas, né meu filho Essa não dá o que, rapaz Como primeiro pra poder falar, rapaz Bota mais pra frente aqui Né, uma corradinha nela mais pra frente Ela foi buscar uma panaca de lucinha emprestada Voltou com um pedaço de bolo na mão Você dá, você dá Tu fosse pedir bolar a lucinha, foi? Você dá, você dá Meu Deus do céu Você dá pra fazer? Ô meu filho Você tá desenfomeado, é? Não sou nada Você dá pra fazer, né? Eita, agora aqui tá pesado mesmo Aí é terra Ó galera, daqui pra casa do Carlan Vida É bem ali, ó 50 quilômetros vai dar daqui pra lá Você tá doido Cobrando pra vir amanhã Eita Tu consegue esperar? Tu consegue esperar? Até quarta? E amanhã Até quarta? Tu consegue esperar? E amanhã? Nosso pereiro é culpado Papai meio ruim E ele não tá E ele ainda faz casar ainda também? Vai, quem faz é ele? Tu consegue esperar até quarta-feira? Por que você não vem amanhã? Tu quer que nós venha amanhã fazer? Vem amanhã, quer dizer Vocês vêm? Vêm ou não vêm? Vocês vêm mesmo amanhã? Não, não dissemos, rapaz Os pereiros estão ocupados, rapaz Agora já com o meu juiz Atrás desse coisa Aí o amanhã Ele tá vindo amanhã Aí ele vem Aí o papai vem também Ele vem amanhã, né? Papai Jean, Alex Vocês vêm amanhã mesmo Tudo Amanhã? Amanhã Na quarta Eu acho que é na quarta Por que ele vem amanhã, hein? É o que eu acabei de lhe dizer Eu vou dar 50 contas A quem contar Quanto aí veio Francisco perguntou Se nós vêm amanhã Vem amanhã Eu quero ver quem é o bichão Que vai conseguir contar Bora Bora, bora Agora a gente carregou as telhas E carregou o tijolo aqui Vamos fazer o iPad, cara Aqui de francês sanfoneiro Eu acho que o meu YouTube Tá meio flopado, cara Mas você que puder Que assistir esse vídeo Que não foi inscrito Mesmo você que assiste na televisão Se inscreve aí, cara Vamos mostrar pro YouTube Que junto nós fazemos Uma família mais forte E vai ser só ouro Esse filho da mãe Divulgar nós direito Show de bola Um abraço Se inscreve no canal aí Compartilha a gente Que dá tudo certo Olha aí, ó Esse tijolo é da minha casa Essa areia Foi da carrada Que se diz Ah, eu compro lá pra Cida, né? Show de bola Já botemos ali Agora vamos botar mais Essa outra carrada E é bom primeiro Quatro linhas Fecha a porta do carro aí, meu filho Você Eita, meu filho treinado Fazer a alegria de meu filho Dá um trabalho da fera Mas a gente vai levando na luta Com fé em Deus Show de bola, hein? Esse chamado ali que falando Ah, o cara Essa é a minha irmã Então Esse каким-ão- dá Ah, é bem Os panelistas Nós vamos lá Um Vamos lá building Nós vamos lá Vamos lá E vamos lá Vamos lá Obrigado.